Meus irmãos, a paz do Senhor, por gentileza, fiquemos todos em pé. Oremos ao Senhor, Pai Celestial, te damos graças por estarmos na tua presença, na tua casa, para te prestarmos culto de adoração. Te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos a tua misericórdia sobre nossas vidas e o teu cuidado terno. Ajuda-nos a atravessarmos as plagas deste deserto. Aumenta a nossa fé, confiança e temor e nos faz compreender o mistério da tua vontade. Pai, damos-te graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor, entoando o hino 291, Rúdico Cruz, Sierra G. Rúdico Cruz se erigeu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, do Cordeiro e Deus, ao Calvário humilhante, paixão. Essa cruz tem pra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Reparei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz, que por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória e de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Se eu amo a mensagem da cruz, que morrer, eu vou proclamar. Que morrer, eu também minha cruz, que morrer, morrer, droga. Se você morrer. Amém. A mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Troca O hino 499 Na beira da estrada Estão Muitos Que esperam a salvação Na beira Da estrada Estão Na beira da Estrada Estão Muitos que esperam A salvação Podem Muitas Almas Sem Deus Perecer Estás pronto Para socorrer Quem Quem hoje dirá Eis-me aqui Senhor Eu quero aos perdidos Falar Do amor A quantos Na senda Da vida Achar De Cristo De Cristo Eu irei Falar Na beira Na beira Da Estrada Estrada Estão Muitos Que buscam O céu O pão Para os faminto Com quem Falará Do evangelho Que lhes Falar Quem hoje Diz-me aqui Senhor Eu quero aos perdidos Falar Do amor A quantos Na senda Da vida Achar De Cristo De Cristo Eu irei Falar Pelo Caminho Em que vais Existem Enfermos Espirituais Qual Dom Samaritano Farais O qual Escriba Amém Faça Deus Quem Hoje Diz-me Aqui Senhor Eu quero aos perdidos Amar O amor A quantos Na senda Da vida Achar De Cristo Eu irei Um amor Quando a jornada Terminar E o fim Da estrada Se aproximar Conhecerás Muitos Na multidão Que Receberão De Deus Salvação Quem Quem Hoje Dirá Eis-me Aqui Senhor Eu quero Aos perdidos Falar Do amor A quantos Na senda Da vida Achar De Cristo Eu Firei Amém. Eis-me aqui, Senhor, que eu quero aos perdidos falar do amor a quantos na senda da vida achar de Cristo. Quatrocentos e sessenta e seis. Amigo conhece, também enaltece. Amigo conhece, também enaltece. Jesus, o Filho de Deus. Eis nele já crido e assim recebi. Jesus, o Filho de Deus. Que maravilha, que maravilha. Jesus, o Filho de Deus. Oh, eu te adoro, sim, eu te amo. Jesus, o Filho de Deus. Seguir quem almeja na alma desejo. Jesus, o Filho de Deus. E foi rejeitado por esse adorado. Jesus, o Filho de Deus. Que maravilha, que maravilha. Jesus, o Filho de Deus. Oh, eu te adoro, sim, eu te amo. Jesus, o Filho de Deus. Se hoje confiares, também aceitares. Jesus, o Filho de Deus. Irás jubilando e sempre louvando. Jesus, o Filho de Deus. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Jesus, o Filho de Deus. Oh, eu te adoro, sim, eu te amo. Jesus, o Filho de Deus. Nos céus, muito breve, descer pra nós deve. Jesus, o Filho de Deus. Oh, vem, eu te amo. Oh, vem, pois te amo. Jesus, o Filho de Deus. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Jesus, o Filho de Deus. Oh, eu te adoro, sim, eu te amo. Jesus, o Filho de Deus. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Maravilha, que é maravilha, Jesus, o Filho de Deus. Oh, eu te adoro, sim, eu te amo, Jesus, o Filho de Deus. Chegou a hora de buscarmos a Deus em oração. Os dias estão cada vez mais difíceis para atravessarmos o deserto desta vida. E quem precisa de vitória tem que se refugiar em Deus e na oração. A oração é a ponte de ligação entre nós e o Deus a quem servimos. Então, meus irmãos, de joelhos, é melhor, por gentileza. Graças a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor, entoando o hino de número 108. Por Jesus vamos pelejar. Por Jesus vamos pelejar Por Jesus vamos pelejar Prosseguindo o nosso andar E com Ele, então, no céu Nós iremos a paz gozar Lutemos todos contra o mal E vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general E a glória do por vir Em Jesus temos nós poder Avancemos Avancemos Já sem temer Confiando No seu amor Vamos lutar Até vencer Temos todos contra o mal Temos todos contra o mal E vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general E a glória do por vir Crentes Crentes Para Jesus Olhar Pela fé Sempre sim Lutar Ao inimigo Combater O evangelho Anunciar Temos todos contra o mal Temos todos contra o mal E vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general E a glória do por vir A escritura Diz assim Em Jesus É pra ter Em mim O caminho Nos verás Que nos leva Ao céu Enfim Temos todos Temos todos contra o mal E vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general E a glória do por vir A glória do por vir A glória do por vir Convido a igreja para a leitura da palavra de Deus Por gentileza Livro de provérbios Capítulo dezesseis Vamos ler dos versos um Ao de número nove Eu vou ler o primeiro verso E os irmãos leiam o seguinte Até o de número nove Do homem são as preparações Do coração Mas do Senhor A resposta Da boca Confia ao Senhor As tuas obras E os teus pensamentos serão estabelecidos O Senhor O Senhor fez todas as coisas Mas do seu nome E a glória do por vir A glória do por vir Abominação é para o Senhor Todo altivo de coração Ainda que ele junte Mão a mão Não ficará impune E a glória do por vir A glória do por vir Juntos O coração do por vir A glória do por vir A glória do por vir Mas ela tem resposta Mas ela tem resposta Para quaisquer Pergunta da vida Pastor Álvaro Por gentileza Saudamos Saudamos a todos Com a paz do Senhor Amém Quantos mais necessitam de oração Altíssimo e glorioso Deus Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E louvamos o Senhor Por estarmos na tua casa Nesta noite Meu Deus E pela palavra Que foi lida A tua palavra Venha aplicá-la Em nossos corações Venha nos abençoar Nesta noite Senhor Atendendo Este pedido de oração Meu Deus O teu filho Que vai se meter a cirurgia A tua filha Que humildemente Te pede Aleluia Senhor amado Por uma resposta De saúde Pai Ajuda o teu povo Fica conosco Nós te oramos Em nome de Jesus Amém Por gentileza irmãos Abram As vossas bíblias No livro de provérbios Capítulo de número 16 E digam todos assim comigo Do homem Do homem São as preparações do coração Mas do Senhor Mas do Senhor Mas do Senhor A resposta da boca A resposta da boca Podemos planejar Julgarmos que estamos certos E até afirmar E até afirmar a alguém Mas é do conhecimento de todos nós Que o homem planeja Deus é quem decide Do homem são as preparações do coração Mas do Senhor Mas do Senhor a resposta da boca Deus é quem responde Nós planejamos Deus decide por nós Não é salutar Decidirmos Aquilo que planejamos Nada melhor do que entregar tudo Nas mãos de Deus Quando assim o fazemos Funciona Dá certo E o nome do Senhor É glorificado Mas quando nós mesmos Decidimos Não dá certo E os irmãos são de convir comigo Que nos dias atuais Estamos deixando de orar Para receber Para receber uma resposta De Deus De Deus Planejamos Decidimos E não funciona Não dá certo E ouvimos E ouvimos alguém Nos perguntar Já orou? Não Eu A minha experiência Me diz que vai dar certo Eu já planejei Eu aconselho aos irmãos Esperar no Senhor Se você sentir paz de Deus Prossiga Se não sentir Recue Porque paz é fruto Do Espírito Santo E o Espírito Santo Testifica Com o nosso Espírito E quando o Espírito Não testifica Com o nosso Espírito Não avance Você pode sofrer Decepção Detrimento Vergonha E eu queria Me ater ao verso De número oito E nove Melhor é o pouco Com justiça Do que a abundância De colheita Com injustiça O coração do homem Considera o seu caminho Mas o Senhor Lhe dirige Os passos Amanhã Amanhã Farei isso Resolverei isto Vou decidir assim No dia seguinte A saúde foge E a pessoa Não pode nem levantar Digam novamente comigo Do homem São as preparações Do coração Mas do Senhor A resposta da boca A riqueza É uma benção De Deus Anote isso A riqueza É uma benção De Deus Se for Grangeada Com honestidade Se não for Grangeada Com honestidade A sua boca Vai se encher De pedrinhas De areia Pedrinhas De areia Quando as vezes Estamos nos alimentando E que alguém Não escolheu O feijão Bem direitinho Quando a gente Mastiga uma pedra A gente acha ruim E a boca cheia De pedrinhas De areia Dá um mal Está muito grande A pessoa Se sente mal Vou repetir A riqueza É uma benção De Deus Digam comigo A riqueza É uma benção De Deus A bíblia diz Que aqueles Que querem Ser ricos Eu estou dizendo Duas coisas De suma importância A riqueza É uma benção De Deus Sendo Grangeada Com honestidade Agora Aqueles que querem Ser ricos Eles caem Em tentação Nociva Porque entram Por um caminho Alheio A vontade De Deus E todo mundo Descobre Essa prosperidade Não é correta A forma A forma Como ele está fazendo Ela está fazendo Não tem A benção De Deus Porque a benção De Deus É que enriquece E não acrescentadores A quem Deus Quer enriquecer Ele enriquece Ele dá Porque ele é O dono do ouro E da prata E ele continua Dizendo Pede-me E eu te darei Passado alguns anos Morei numa cidade E que tinha um ancião Era o pai De uma prole De filhos E muitas vezes Eu ouvi Quando seus filhos Se dirigiram a ele E disse A benção Meu pai E ele disse Para eles Deus te dê Fortuna Deus te dê Fortuna Em outras palavras Deus te dê Riquezas E a benção De Deus É que enriquece A benção De Deus É que enriquece A benção De Deus É que enriquece E não acrescenta Dores É Deus Quem fortalece As nossas mãos Sim Ele fortalece As nossas mãos Para adquirirmos Riquezas Honestas 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 Trabalhadas Porque a quem Deus quer enriquecer Ele enriquece E a quem Ele prometeu Ele dá Os irmãos Acreditam Que Deus Trabalha assim Se ele Prometeu Ele vai Lhe dar Ninguém Ninguém vai Impedir O que Deus Vai fazer Na sua vida Ninguém Vai tomar A sua benção É sua Unicamente Sua É tão interessante Quando nós Falamos em Riquezas Em benção Em abundância Os irmãos Se alegram E com Muita razão O nosso Pai Ele é rico O nosso Pai Tem E o nosso Pai Vai Nos dar Você espera Receber Não saia Da fila Não saia Do seu lugar Deus Vai lhe Dar Ele vai Mandar Que a benção Venha ao seu Encontro Precisamos Crer Desta forma Esta palavra É viva Deus Vela por ela Para cumprir Olha meus irmãos Deus Não carrega Deus Não carrega No seu Bom Depósito Desgosto Deus Vai mudar Esse desgosto Seu Em sabor De mel Creia Deus Está mudando Esse desgosto Seu Em sabor De mel Deus Tem sabor Agradável Para cada Um de nós Muitos Irmãos Vieram ao Templo Nesta noite E alguns Dizendo Senhor Eu quero Ouvir A tua Voz Eu quero Ouvir A tua Palavra Eu quero Ouvir O teu Consolo Fale Comigo Fale Comigo Fale Comigo A segurança A segurança Não está No dinheiro Eu sempre Costumo dizer Que o dinheiro É um excelente Escravo E é um péssimo Senhor Nunca se deixe Dominar Por ele Ele é um excelente Escravo O que se mandar Fazer Ele está pronto Agora é um péssimo Senhor Não se deixe Dominar Pelo dinheiro Ele é bom Ele é útil Eu considero o dinheiro Como os baldes Os baldes Que se carrega A água da salvação Eu considero o dinheiro Como baldes Que se carregam A águas da salvação Porque sem dinheiro A gente não evangeliza Sem dinheiro A gente não constrói Templos Sem dinheiro A gente não constrói Casas pastorais Sem dinheiro A gente não organiza Orfanato Sem dinheiro A gente não organiza Asilos Ele é um excelente Escravo Agora um péssimo Senhor Não ponha A incerteza Nas riquezas Mas em Deus Que tudo tem Para nos dar Com abundância O seu comércio É Deus Quem abençoa O seu escritório É a mão de Deus Que está estendida A universidade Que você tomar conta É a mão de papai O colégio É a mão de Deus Que a regimenta Tudo Porque sem ela Não há prosperidade A riqueza O dinheiro Adquirido Com injustiça Não traz conforto Nem descanso Para a alma Não traz conforto Nem descanso Para a alma Eu disse Eu disse ontem Em Campina Grande Que doce É o sono Do trabalhador Quer coma pouco Quer coma muito Agora a riqueza Do ímpio Não deixa dormir É um cachorro Gigante Lá no fundo Do quintal E um cidadão Com a arma Na frente de casa Para ele tentar Conciliar o sono O crente Chega em casa Come o caíco seco Com batata doce Toma uma xícara De café Dobra joelho Agradece a Deus Dorme a noite toda E ainda amanhece o dia Cantando vivo Alegre Feliz Com Jesus A minha alma Só vive A cantar Minha vida Não é Mais aquela Porque Jesus Entrou No meu lar Porque Jesus Entrou no meu lar Vivo Alegre Feliz Com Jesus A minha alma Só vive A cantar Minha vida Não é Mais aquela Porque Jesus Entrou no meu lar Eu sei que você está feliz Eu sei que você está contente Eu sei que você todo dia agradece a Deus Você não tem tudo o que quer Mas o necessário Ele não tem deixado faltar Não tem faltado Cuscuz E a margarina O delícia O primor Vai Com Jesus Não tem faltado Uma Amém Amém Minha vida будет Uma Uma Pass pux o aperto o aperto vai passar é um vento que está passando e dias melhores estão vindo aí dias melhores estão chegando tem coisa nova está chegando uma coisa nova da parte de Deus para você para a sua família Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa e ele nos assegura operando eu quem impedirá quem vai impedir se eu quero te abençoar te enriquecer recebe a profecia do tamanho da tua mesa serás finas iguarias que Deus vai colocar sobre ela alguém vai se admirar e dizer como pode você vai dizer papai me prometeu o meu senhor me prometeu o meu Deus me prometeu o meu amigo Jesus me prometeu todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos mas o senhor pesa os espíritos confia ao senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos Deus vai estabelecer os seus pensamentos pense positivo pense com firmeza pense com segurança mande embora essa incerteza será que vai dar certo já deu tudo certo que é isso há alguns anos atrás estávamos na escola dominical e uma senhora uma mãe levantou-se e disse irmão Zé Carlos ore para Deus abrir uma porta para o meu filho do emprego federal eu disse já está aberto e eu sou governador e nós oramos e nós oramos e a oração chegou no céu aquele moço se submeteu a um concurso foi aprovado emprego federal Deus disse que era federal quando Deus diz que é federal quem ainda acredita em milagre e operação de maravilha coisas extraordinárias mas alguém que vende a consciência do outro para adquirir bens não vai dar certo seja honesto com a sua própria alma e pode pedir a Deus pode pedir a papai não tenha medo nem sentimento de pedir peça meu pai ou meu pai e se você quiser chamar na linguagem papai o pai ele vai lhe atender a bíblia diz abapai meu pai meu pai meu pai abapai papai o que é que você está que é que você está precisando eu vou abrir o meu celeiro o meu bom depósito hoje é noite de receber hoje é noite de receber desemborca o vaso por favor vaso desemborca o vaso o que é que você está vamos parar um pouquinho no verso de número 6 do capítulo 16 de provérbios pela misericórdia sabe o que quer dizer misericórdia? colocar dentro do coração a pessoa imprestável Deus fez isso com você Ele fez isso comigo misericórdia, misericórdia e está escrito misericórdia quero e não sacrifício eu quero misericórdia alguém clamou filho de Davi e alguém disse se cala disse vou me calar a oportunidade é agora eu vou ficar calado quando a bênção está passando se lembre o cavalo selado só passa uma vez se você não montar nele ele vai embora aproveita o cego que estava à beira do caminho ele disse eu vou gritar é melhor você se calar não adianta não está vendo que o mestre não vai parar para dar atenção seja um cego ele não despreza ninguém o Senhor não despreza ninguém o Senhor não despreza quem lhe busca seja um cego seja alguém que pede esmola ele não despreza digam todos assim eis que o Senhor é muito grande contudo a ninguém despreza você não está desprezado nem desprezada por um pouco de tempo Deus tem lhe deixado em silêncio mas hoje ele está despertando em seu favor hoje Deus está despertando em seu favor você veio ao tempo e disse meu pai eu quero ouvir a tua voz fala comigo pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal pelo temor do Senhor os homens as mulheres se desviam do mal pelo temor do Senhor ele nos faz desviar do mal o mal tem uma abrangência muito grande ninguém sabe calcular a abrangência do mal o Senhor Jesus na sua oração sacerdotal ele disse eu peço que não os tire do mundo mas que os livre do mal é para ficar no mundo mas procurar se livrar do mal você é quem faz a sua parte Deus já fez a dele você vai fazendo a sua vê o mal você fuja não vá para perto não se aproxima não se mete não entra em questão alheia que é como quem pega um cachorro pelas orelhas quando alguém vem me contar um assunto eu não quero saber ele me edifica não quero saber não quero saber eu já estou cheio de tanta coisa não quero saber fale uma coisa boa fale do arrebatamento da igreja fale da volta de Jesus em glória fale que ele está operando maravilhas e sinais isso aí eu quero saber mas essas outras coisas fica para lá há uma adagio que diz o que não edifica destrói destrói eu não quero saber não quero saber eu não quero saber não quero saber tem pessoas que são inquietas eu tenho uma coisa para te contar me diz não, não durmo eu não quero nem saber eu vou dormir a noite toda eu não quero saber eu quero saber do meu senhor eu quero saber que ele está voltando eu quero saber de maravilhas eu quero saber de operação de milagres eu quero saber de sinais e prodígios pela misericórdia e verdade se purifica a iniquidade e pelo temor do senhor os homens se desviam do mal sendo os caminhos do homem isso é no sentido generalizado homens e mulheres sendo os caminhos do homem agradáveis ao senhor fará fará que até os seus inimigos tenha paz com ele eu não gosto eu não gosto dessa irmã nem muito nem pouco mas tem que ter paz eu não vou com a cara desse irmão mas você tem que ter paz porque os caminhos dele os caminhos dela são agradáveis a Deus aí você tem que ter paz tenta brigar mas não consegue gosta de arenga mas não consegue eu faço tudo insulto eu digo as coisas hoje ela não responde nada dá para você liberar o que trouxe para o culto sendo os caminhos não é o caminho sendo os caminhos sendo os caminhos do homem agradáveis ao senhor faz até aos seus inimigos eles tem que ter paz com você tem que ter paz com você e você tem paz paz como um rio para distribuir melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça o coração do homem considera o seu caminho mas o senhor mas o senhor lhe dirige os passos vamos no livro do profeta Jeremias 10 e 23 quem encontrou eu sei eu sei ó senhor não é do homem o seu caminho coitado ele pensa que é ele quem vai confirmar o seu caminho não não é do homem que caminha nem do homem que caminha o dirigir os seus passos o dirigir os seus passos não eu vou não tem quem me impeça não vá não que você vai encontrar com obstáculo você vai se encontrar com a cerca de arame farpado você vai se encontrar com um animal feroz você vai se encontrar com alguém que você não espera encontrar eu contei como exemplo eu contei como exemplo um pastor que eu enviei ele para uma cidade depois de conversarmos tratarmos tudo direitinho ele foi para aquela cidade e quando ele ali chegou com a família ele disse não fico mais aqui 10 minutos aí ligou para mim eu disse meu amado fique só até amanhã eu não estou dizendo que eu não fico mais nenhuma hora fique só até amanhã fique só até amanhã porque até amanhã amanhã será outro dia a noite passou o dia vem trazendo alegria luz e felicidade só até amanhã e esperei no outro dia o trovão sabe quantos anos ele passou lá sete anos Deus é fiel Deus é fiel Deus dirige os nossos passos ele nos leva às águas tranquilas ele refrigera nossa alma ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome e ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte não vamos temer mal nenhum os pastores que pastoreavam naquele tempo eles tinham medo dia a noite passar pelo vale da sombra da morte eu vou nada eu vou conduzir o meu rebanho cedo vai chegar a noite e passar pelo vale da sombra da morte me causa pavor mas ainda que eu ande ainda que eu andasse não temerei a mal nenhum tu estás comigo 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 volte para casa dizendo Senhor tu estás comigo Deus Deus tem vara e tem cajado cajado e vara vara e cajado cajado e vara não saia da vereda que Deus vai lhe conduzir ele vai lhe conduzir quem espera ser conduzido pelo Senhor por Deus quem espera eu espero ser conduzido haja o que houver eu espero ser conduzido o bom nome que Deus lhe deu vale mais do que muitas riquezas você sabe que ele lhe deu um bom nome ele lhe deu um bom nome você tem um bom nome entre a sociedade há muita gente que não gosta de você mas papai do céu lhe ama ele lhe ama profundamente e alguém já chegou essa mulher é tão chata mas papai do céu diz ela é minha filha minha serva eu cuido dela eu amo ela eu protejo ela eu dou livramento a ela eu dou saúde a ela eu guardo ela do mal eu guardo ela da tentação eu preservo a sua vida das angústias eu estou sentindo que a porta está escancarada lá no campo eu vou falar se der meia noite aí vocês vão embora mas enquanto não der meia noite não Deus não é desorganizado ele é organizado ele é organizado ele é organizado mas ele está dizendo para você te amo muito euverständique eu quero fazer eu acho é eu quero seja eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero na paz interior não estar no dinheiro na riqueza mas está na habitação do Espírito Santo em tua vida frágil como tu és mas dentro de você é um tesouro inigualável incomparável abre esta boca abençoada dilata este coração deixa as lágrimas molhar o teu rosto é símbolo de adoração e de reconhecimento não adianta ter uma casa de luxo e não ter paz é melhor morar numa chopana e ter paz poder deitar dormir acordar levantar glorificar e exaltar a Deus e dizer eu sei que o meu Redentor vive e porque ele vive eu posso crer no amanhã de felicidade eu quero te dizer que em todo tempo ama o amigo ama o amigo e este amigo ele está presente nesta noite em todo tempo ama o amigo e na angústia aparece o irmão eu quero que o Senhor te ouça no dia da angústia e o nome do Deus de Jacó te dê proteção recebe proteção recebe proteção recebe proteção no nome do Deus de Jacó pode glorificar pode bombardear na Assembleia de Deus não precisa de fogos de artifício são glórias aleluia amém e os crentes mais ousados ainda grita manda mais papai porque a alegria do Senhor é a nossa força cante de alegria cante de contentamento cante cânticos de vitória tire a arpa do salgueiro de cima do guarda-roupa e volte a cantar o céu o céu quer ouvir a sua voz a sua voz invade o céu bombardeia o inferno e almas são atraídas como é gratificante ouvir brados de vitória pela igreja como é gratificante ouvir brados de vitória pelo ministério é os ministros precisam glorificar ministro não pode ficar calado não senhor ministro tem que bombardear que o fogo vai daqui pra lá e vem de lá pra cá igreja manda fogo pra cá aleluia 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 o senhor o senhor está ordenando a benção e a vida ele está ordenando a benção e a vida ah você que estava pensando que ia morrer Deus está tornando sem efeito a sentença de morte está fechando a cova temos que crer assim as línguas espirituais estão cruzando é isso que nos torna espirituais pentecostais isso não pode desaparecer da vida da igreja do cenário da igreja onde estão os crentes batizados com o espírito santo onde estão os crentes que falam em línguas espirituais onde estão os crentes que glorificam e exaltam a Deus aonde estão e há alguém perguntando onde estão onde estão os nossos sinais onde estão os nossos sinais já não vemos os nossos sinais já não há profetas e ninguém sabe até quando vai durar essa situação mas vai depender de nós se nós quisermos o céu ficar bem pertinho de nós e nós ficamos bem pertinho do céu é só renovar as forças se encher de Deus esquecer o passado a vergonha a decepção a tristeza a calúnia a crítica o apedrejamento e se levantar outra vez e dizer o meu senhor vive vive e eu queria que os irmãos cantassem comigo eu preciso aprender um pouco aqui abrem fiquemos em pé amém amém amém